Bíblia na mão, no coração e pé na missão, quarta-feira de cinzas, depois de passado o carnaval de fato sobram cinzas, não é verdade queridos irmãos e irmãs? Mas vamos lá, quarta-feira de cinzas é dizer, senhor, suplicamos a vossa graça de dominar nossos maus desejos, o jejum nos sirva de remédio, tenhamos um maior domínio sobre nós mesmos, sejamos transformados pelos remédios do vosso amor, porque, senhor, vós amais e restaurais a inocência, moderar nossos desejos terrenos e as nossas oferendas sejam como que remédio para a vida eterna, a oferenda do nosso sacrifício, da nossa missa, da nossa confissão, não é? E os sagrados mistérios que vamos celebrando e que se iniciam nesta quarta-feira de cinzas, sejam sempre uma grande iluminação de nossa vida. Deus, que para remédio da salvação nossa, ordenais a prática da penitência, é a oração, a esmola e o jejum, próprios da quaresma, ah, sim, são uma ótima medicina contra o pecado. E, senhor, não nos deixei seduzir pelas falsas alegrias e nem fugir nos excessos, mas despojar-nos da velha criatura, corrigidos pela penitência, renovados pelas boas obras, despojemos-nos do velho homem, de nossas vontades egoístas e rebeldes e sejamos conduzidos a vós. E hoje também, no Brasil inteiro, campanha da fraternidade, fraternidade vem da oração, quaresma, espiritualidade quaresmal, leva o irmão, a dor do irmão, a ferida do irmão e agora nós temos essa proposta belíssima, políticas públicas, quer dizer, olhar para aquelas leis dos governos que estão aí à nossa disposição, mas são muito escondidas e muitas vezes não praticadas, em favor exatamente dos mais pobres, agora dos nossos migrantes e de qualquer problema da humanidade. Que bom a gente saber que existem essas políticas e que nós vamos participar desta grande proposta de fraternidade bem concreta. E fique com Deus! E fique com Deus! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto